Gratidão Queridos pais, avós e demais ancestrais Por terem tecido o meu caminho Eu pratico yoga desde 2006, em 2013 mais ou menos, Moralidas, que é o meu professor de yoga Ele sentiu que poderia me dar um nome, perguntou se eu queria receber um nome Numa cerimônia de Páscoa que a gente fez aqui no espaço E eu adorei E ele me deu esse nome, Ramam E eu achei incrível porque, sem ele saber, ele acertou a minha conexão com o Sri Rama Que é a encarnação de Vishnu anterior a Krishna, que geralmente é a mais famosa E eu tenho uma conexão muito forte com o Rama e com o Hanuman Que é o deus macaco que serve a Rama É o arquétipo do devoto, discípulo, fiel, ideal E foi um passo bem importante pra mim receber esse nome na minha trajetória aí De arte e espiritualidade E unir e aliar o propósito de vida Do lado profissional com o propósito pessoal E o Prem veio do reconhecimento do Prem Baba Que é o mestre espiritual que eu sigo, que eu sou devoto Desde os 13 anos, acho que 13, 14, eu ganhei meu primeiro instrumento musical Que foi um pandeiro Comecei com o samba, com o pagode Na verdade com o pagode, que é o que os adolescentes da minha época escutavam Ou funk, ou pagode, ou rock E, apesar disso, eu sempre tive essa ligação com esse lado mais espiritual Eu fui catequizado, vim da tradição católica E toquei também na banda do Grupo Jovem da Igreja A música, ela certamente foi, desde sempre, desde o começo Esse elo, essa ponte pra mim Na verdade eu preciso falar antes de uma grande quebra, ruptura na minha vida Que foi a perda de um melhor amigo que eu tinha Patrick Bravo, minha reverência, minha honra a você Porque ele me levou pro reiki O reiki é uma terapia complementar, alternativa, holística E ajudou muito no tratamento dele E através do reiki que eu comecei nesse caminho da espiritualidade Como eu compreendo hoje Saí da religião e entrei nesse trabalho de autoconhecimento Então, através do reiki eu me virei vegetariano em 2001 E comecei, fiquei encantado com essa parte oriental Com esse conhecimento ancestral do Oriente Já que o reiki é de origem japonesa E aí eu comecei a pesquisar budismo Depois fui pro taoísmo Aí conheci também através das músicas do Oliver Shanti O xamanismo E depois com o hinduísmo Então, nos mantras eu realmente tive uma conexão muito forte Com essa prática que é conhecida como Bhakti Yoga Que é o Yoga da Devoção E aí eu conheci o grupo jovem do Centro Sai Baba de Vila Isabel E é ali que eu entrei nesse caminho dos mantras Eu sou muito grato Tive a imensa honra e prazer de conviver um pouquinho com o professor Hermógenes Que foi quem fundou o primeiro Centro Sai do Brasil Que é esse Centro Sai de Vila Isabel Ele que trouxe a mensagem desse avatar do Sai Baba pro Brasil Traduzindo inúmeras obras dele E conviver com esses músicos de lá que já tocavam Foi uma escola pra mim Foi uma escola muito importante Então, em 2009 eu tive a oportunidade de viajar Com uma delegação de quase ou mais de 300 brasileiros De vários estados do país Pra gente tocar pela primeira vez no Guru Pornhima Lá em Putaparte, na Índia Então, foi a primeira vez que o grupo do Brasil se apresentou diante dele Tão pertinho assim E foi... valeu a encarnação assim Foi uma experiência única Esse encontro com um Guru, um santo vivo Um avatar, mais do que um santo pra mim Realmente é um avatar Uma encarnação direta da divindade Eu tinha me formado em designer Desenho industrial pela EBA Escola de Belas Artes da UFRJ E tava trabalhando já no meu primeiro emprego Na Petrobras, em Macaé, terceirizado Bem feliz, pra dizer a verdade Apesar de estar com um salário bom Acima da média, pra mim é a faixa Mas longe da minha família, dos meus amigos Decidi no primeiro ano de trabalho lá Nas primeiras férias, graças a Deus coincidiu com essa viagem E eu vi que não dava pra continuar Então eu pedi demissão E com esse dinheirinho que deu dessa rescisão Eu fiquei nove meses na Índia E depois de passar um mês lá Junto com o Sai Baba Ter tocado ele Tocado pra ele também Ter feito alguns retiros Retiro de silêncio Retiro Vipassana Fiz um retiro de nada yoga Que é o yoga do som Lá pela Bihara School of Yoga Em Rikyapê E eu queria muito conhecer o Chandra Lacombe Porque o Chandra Tive a alegria de assistir a entrevista dele recentemente no seu canal E o Chandra pra mim foi um portal também Foi um maestro Porque através das músicas dele Eu fui descondicionando de crenças As mensagens dele Fizeram muito sentido pra mim E eu escutava dia e noite Eu aprendia a tocar calimba Ouvindo o CD Repetindo nota por nota Voltando, parando, indo E assim fui desenvolvendo Minha maneira de tocar Bem inspirado nele E na época ele seguiu o Prem Baba Eu conheci o Prem Baba da internet só Mas nem tinha um pra ele Porque eu tava com o Sai Baba Tava super feliz de ter chegado A presença física dele E aí eu fui pra Rishkash Atrás do Chandra Porque eu queria muito aprender Ter uma aula de kalimba com o Chandra Que eu não consegui encontrar ele aqui no Brasil Em São Paulo E aí lá eu tive a oportunidade A benção de conhecer o Prem Baba também Então foi dois presentes em um Porque além de conhecer o Chandra Porque além de conhecer o Chandra Fiz o oráculo musical Que é um trabalho incrível dele E ter a oportunidade Depois de tanto tempo Fora do Brasil Encontrar um monte de brasileiro lá E um mestre Falando na nossa língua Eu fiquei fascinado com isso E realmente Eu só reconhecia a grandeza A magnitude espiritual do Prem Baba Porque eu passei pelo Sai Baba antes E eu senti o que é Estar diante de um ser iluminado E depois eu vim a entender Que o Sai Baba Ele me levou ao Prem Baba E o Prem Baba fala isso Que o Guru Quando ele sabe Que vai desencarnar perto Aqueles discípulos Que precisam da guiança De um santo vivo De um mestre vivo Ele conduz Para esse mestre Em 2004 Quando eu conheci o Sai Baba Antes de 2008 Ir para a Índia E ter a oportunidade De estar com ele Eu comecei a frequentar O coral de música orgânica Que tinha aqui no centro Sai Baba de Vila Isabel E esse coral Para mim Foi a minha maior escola musical Porque ele é uma abordagem Artístico-terapêutica Que trabalha a música Pelo corpo, voz e movimento Trabalhando ritmo, melodia E harmonia no corpo Através da experiência Da vivência E aí eu comecei a entender A música Pelo esse viés terapêutico Porque eu estava entrando Em contato com partes de mim Que eu não consegui Em livros Ou em qualquer médico Terapeuta Amigo E a partir daí Eu comecei a Me interessar muito Pela música Étnica Pela música Dos povos Tradicionais Então eu comecei a colecionar Alguns instrumentos nativos Aqui tem algumas flautas Tem tcharango Instrumentos Marcantes De tradicionais De culturas De povos Então eu comecei a Ficar fascinado Por isso Pelo que eu estava vivendo Nesse trabalho De coral De música orgânica E por esses instrumentos Que eu estava conhecendo E aí eu Depois dessa viagem Eu entendi que Eu tinha que trabalhar com isso Eu já fui com essa intenção De me capacitar lá também Para voltar e trabalhar Viver da música Aqui Nesse viés E aí eu Lá eu concebi esse nome Som da luz Harmonia e desenvolvimento Através da música E desde 2010 Eu estou aqui no Rio Fazendo esses trabalhos Aí eu percebi Que os instrumentos Eles Me seriam úteis Para o que a gente chama De conserto meditativo Que as pessoas Vêm, se deitam E assistem E ouvem Com o corpo todo Ou seja Através do relaxamento Elas permitem Que as vibrações Desses sons Desses instrumentos Tão característicos Tão peculiares Possa Penetrar elas E fazer esse banho Que a gente chama Esse banho de som Então Comecei a me Interessar pela Terapia do som Então fiz a formação De massagem sonora Com as taças tibetanas Tem essas taças Que são as taças De cristal Que é uma versão moderna Esse é um instrumento Até onde eu sei É um instrumento Da indústria De semicondutores É um cadinho Na indústria De semicondutores Eles fazem os chips Aqui dentro Eu não conheço o processo Mas é um instrumento Que os músicos Se apropriaram Porque ele tem esse som Bem Peculiar E assim eu fui começando A pesquisar Várias ferramentas sonoras Para esse trabalho Yoga do som É outra abordagem Que mudou a minha vida Fez o link Da música Com a espiritualidade De forma bem Deliberada E consciente Reverência também Agradecimento ao Gui Lussier Que é esse terapeuta canadense Que trouxe E traz sempre ao Rio Esse trabalho O ideal Ao real As trevas Dos cantos Águas E da morte A hipoflianidade E assim seja Nós O ideal A gente diz que O bom curador É aquele que está Primeiro Se curando Curando as suas próprias feridas Então Depois eu vim a fazer Quer dizer Antes da viagem Para a Índia Eu também já estava fazendo A Unipaz Que também é outra escola Que eu recomendo E agradeço muito Unipaz RJ Do amado Roberto Crema Outro portal de luz Na minha vida Outro trabalho Que veio se apresentando E que me trouxe Muita realização Foi Os Círculos de Canções Ele tem Uma pegada Mais social Foi um trabalho Que ele Na verdade Foram alguns projetos Que eu fui Co-criando Com amigos E hoje É muito lindo Ver esse movimento Cada vez mais Crescer Pelo Rio E outros estados Do Brasil E ter feito Parte disso Fazer parte disso E eu Junto com O Gil Mars Que é um Um querido irmão De Ele é Inglaterra Só que ele Nasceu No Irã Se não me engano No Iraque Então a gente Criou Junto com Gui Cavalcante Que é um Grande irmão musical Que hoje Faz parte Do meu Grupo musical Nada Bhaktas A gente Criou na época Em 2013 O movimento Canta com Amor A gente Fazia círculos De canções Com uma letra Para a pessoa Poder acompanhar E cantar E incluindo Músicas de várias Tradições E isso Foi Foi um Um pilar Assim muito importante Desse trabalho A nível planetário Que eu coloco No meu site Que é um trabalho Dessa oitava planetária Que é levar Essa música Como uma Corrente do bem Como uma forma De chegar a pessoas Que não teriam acesso De outra forma Então a gente Começou com esse movimento Em espaços fechados Depois eu recebi O convite Da querida amiga Tamara Steiman Que é uma Pessoa muito carismática Com uma voz Incrível E com Um propósito Muito lindo De levar Um trabalho parecido De círculos De canções Ecomênicas Para as praças Públicas Então a gente Juntos Com mais outra amiga Na época Em 2014 A gente criou O Ilumina Rio Que é esse movimento lindo Que graças a Deus Só está crescendo E recebendo o apoio Da comunidade carioca E hoje a gente Já passou por Sei lá Mais de dez praças Da cidade E sempre com essa proposta De estar Num momento Bem conturbado Do dia ali Que é o horário Das seis da tarde O pessoal saindo Do trabalho Chegando em casa E passa por uma praça E vê um monte de pessoa Sentada em roda No chão Tocando e cantando E muitas vezes dançando É uma proposta linda Que ampliou Esse trabalho inicial Do Canta com Amor E que eu tenho Muita alegria De fazer parte Desses dois movimentos E a gente Depois teve essa oportunidade De levar o Ilumina Rio Como projeto Para São Paulo Com os amigos parceiros lá Fundamos o Ilumina Sampa Com o pessoal Da comunidade De dedo verde Aro Namastê E em Recife A gente chegou a fundar E criar um Ilumina Recife E a ideia é que mais pessoas De qualquer cidade do país Se sensibilize pela causa Que é uma causa social Realmente a música Ela tem esse poder De transformar De elevar A frequência vibratória Do planeta Da sociedade Da sua cidade Da sua cidade Eu me despeço aqui Quero convidar todos vocês A conhecerem esse trabalho Sondaluz.com Onde eu trago todas Essas abordagens Essa experiência Facilitando esse encontro Dessa Dessa alma cantante Dessa expressão do corpo E agora em parceria Com a minha companheira E com o espaço lindo Que a gente encontrou Na Serra do Rio Em Itaipava A gente tem feito Retiros de aprofundamento Imersão na natureza Onde a gente vai trabalhar Todas essas abordagens Concerto meditativo Os círculos de música e oração Uma alimentação vegetariana Um ambiente totalmente propício Para a gente aprofundar Nesse caminho com a música É assim É um caminho Infinito de possibilidades Onde você pode se conectar De repente Com uma outra forma De se fazer musical e artístico Canta Carol Onde você pode se conectar Onde você pode se conectar